Por falar em doenças, a gente sempre está trazendo, depois da pandemia, se tornou um assunto muito falado entre todos, que é aumentar a imunidade do corpo. E você sabia que a baixa ingestão de vitamina D está sendo considerada uma grande preocupação de saúde pública em todo o mundo, já que ela é responsável por reforçar o nosso sistema imunológico. Estima-se que a deficiência de vitamina D afete 13% da população. Veja na reportagem. Manter os ossos fortes é uma das funções da vitamina D, mas este ortopedista explica que o nutriente também serve para reforçar o sistema imunológico. As pessoas que têm mais vitamina D reduzem a probabilidade de câncer de cólon, de próstata e de mama. Isso é fato comprovado. Segundo, os glóbulos brancos, o sistema imune, os linfócitos, eles também têm a receptora de vitamina D. Resulta que da ação da vitamina D sobre eles, eles se tornam mais capazes de se defender de infecções. Qualquer tipo de infecção. Existe a chamada imunidade inata e imunidade adquirida. Ambas têm influência determinante, benéfica da vitamina D. Então a vitamina D nos protege de doenças infecciosas e do câncer. Acontece que o sol do início da manhã e do final da tarde produzem menos vitamina D do que o horário de pico entre 12 e 14 horas. Ou seja, o sol que mais pode causar o câncer de pele é o que mais faz o nosso corpo produzir a vitamina D. Por isso, o médico diz que cada caso precisa ser avaliado individualmente. Na prática, a suplementação é o mais importante. O sol tem que ser moderado de acordo com o tipo de pele, por tempo muito restrito. É muito complicado, depende da idade, da pele. Então, para o brasileiro médio que é moreno, a exposição moderada é o ideal. Mais suplementação. Para aqueles de cor muito clara, somente suplementação. Porque a possibilidade de disposição é tão pequena, é coisa de 5 minutos, que na prática não funciona. A Maíra, de 31 anos, foi diagnosticada com esclerose múltipla aos 26. A doença autoimune e degenerativa tem evoluído de forma lenta. E ela atribui isso à suplementação de vitamina D. Então, eu decidi tentar fazer a suplementação da vitamina D, porque ela é um hormônio unido a magnésio e outros minerais e vitaminas. Ela atribui a vitamina D. E a vitamina D, ela é um imunorregulador. Então, para quem tem essa autoimune, ela é boa para autismo, para psoríase, dores, diabetes. Então, ela é excelente para muitos tratamentos. Não só com prevenção também. Como ela já foi claramente postada a sua importância para prevenir doenças, ela também é excelente para tratar doenças. Há ainda estudos que relacionam a insuficiência de vitamina D como uma das causas da depressão. Esta psiquiatra explica que, em muitos casos, a suplementação ajuda a melhorar os sintomas. O problema, segundo ela, é a alta medicação, já que doses elevadas podem ser tóxicas, levando, inclusive, a lesões nos rins. É muito importante fazer a suplementação baseada no nível sanguíneo e não num número aleatório. A gente começa com um número hipotético que o médico faz o cálculo que para aquele paciente vai ser suficiente. Mas ali, depois de um tempo de uso, você tem que fazer a dosagem no sangue para ver se está correto. Se conseguimos alcançar o nível ótimo. Lembrando que pessoas idosas ou com diabéticos, hipertensos de longa data, podem ter o rim lento, uma insuficiência renal ou simplesmente velhinhos. E, com isso, existe um risco maior de intoxicação. Portanto, as doses devem ser menores e supervisionadas pelo médico que acompanha o paciente. É, por isso que a orientação é você buscar um especialista. Fazer lá um exame de sangue para saber se tem carência mesmo. Porque o problema da população é o achismo, né? Ah, eu acho que é isso e vai. E depois tem gente que receita para os outros ainda. Encontra parente, né? Ó, gente, fez bem para mim isso. Vai lá, né? Então, não pode acontecer isso porque, de repente, pode ter esse probleminha aí, né? Tomar só é bom para todo mundo. Mas, de repente, a pessoa precisa tomar uma dose de vitamina D receitada por médico, por especialista. Então, procure um especialista. Eu acho que até a gente fala, ah, busque um especialista, mas aí muitas pessoas também encontram dificuldade de acesso à saúde pública. Porque quem tem plano de saúde até que consegue, né? Ter uma consulta mais rápida. Agora, no sistema público de saúde pode demorar isso. É possível também, mas pode demorar. Por isso que os governantes tinham que investir cada vez mais em prevenção de doenças. Muitas vezes se gasta muito, né? Tratando da doença, né? Cuidando da pessoa em hospitais, mas tinha que tratar mais da prevenção. É de orientação, é divulgação. Esse papel que é assumido por nós aqui da imprensa, né? Essa orientação, esse alerta que a gente faz para você que está em casa. Então, busque um auxílio médico, né? Que o profissional vai saber o que é melhor para você, tá bom?